Música Botorantinho, o canal que é 10... Ai, caramba... Amanhã é 10 de abril, gente, ó! 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 É uma brincadeira, calma aí! Não se assustem! 10 de abril, não! 10 de abril, não! 10 de abril, não! Primeiro de abril, é, não é? Olha, vocês até na data estão errando! Assustaram aí, casa! Poxa, gente, foi uma pegadinha do Vaca Louca! Mas, enfim... Música 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 Música